Kizota, professor por um dia Alô, aqui fala o senhor Kizota Tá, Luiz, vem logo Não está vendo que estou me preparando para ir para a minha sala animada? Quê? A Santa Cruz está doente? A Santa Cruz não veio hoje! Artigo 26, na o cesto do professor o diretor a TVD se apresentar a Sala de aula? Ah, não! Volta a vez? Não! O que vocês querem? É seguro? Diretor Kizota, professor? Sim, bom dia Qual é mesmo o nome? Quer dizer, alunos? Ah, tudo mais Estou presente, senhor Kizota Obrigado, Marcos Sim O diretor visita uma sala de aula Essa vai para o livro de acontecimentos raros Vou colocar entre mim a foto do pedrante e do monstro do lado, né? É verdade, senhor Kizota O senhor nunca põe os pés numa sala de aula O que que houve? Ah, ah, ah Os anjos não veio porque está doente E pelas regras eu devo lidar com a turma Quando não houver substituto ou vaca disponível Viva! O diretor Kizota vai ser nosso professor, Rod Onde? Não! 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 Mas o aluno diz nada sobre É, de professor Minha tarefa é só lidar com vocês Então, considerem isso feito E é só Viu? É por isso que eu não entro em salas de aula Hoje vamos começar com que matéria, professor? Acho que vai ser educação física Show, 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 show Pera pra lá Essa filagem é assustada Talvez seja aula de psicografia Então, eu não vou apontar o mundo Ouviu só, senhor abóbora Eles estarão ensinando uma língua estrangeira Ah! 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 Hoje não desculpa! Não! Eu não, eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Ah! Ah! Professor, eu estou fazendo certo? É, eu quero fazer Não, não, não. Tem que virar os olhos assim e agitar muito mais os braços. Então é isso? Quer ter um diretor? O que mais faz o dia inteiro? Ah, bom, faço isto. 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 Blá, blá, blá. E às vezes isto. Blá, blá, blá. Mas o que eu mais faço mesmo é isto. Tem mais perguntas? Eu tenho. Ah, como se soletra o bláce blá, blá, blá. Bem, vejamos. Blá, 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 blá. Essa palavra está no dicionário? No dicionário? Oh, essas crianças de hoje estão sempre inventando palavras. Tá bom, garoto? Sou o caramén. Sou o caramén. Sou o rei das vistas. Sou o caramén. Caramén. Dinamite. Ah, o caramén parou. Caramén. Puxa, que tipo de bola é essa? Essa é a bola de exercício de quando eu ganhei o título de peso pesado. Meu treinador jogava na minha barriga para fortalecer meu abdômen de aço. Vamos lá. Pode jogar. Estranho. Não lembrava que era tão pesado. Nossa. Olha essas fotos, gente. Também já foi vaqueiro, é? Pode-se dizer que sim. E esses são meus troféus de patinação. Cuidado. Deixo sempre afiado no caso de querer roubar meu título. Meu autorretrato. Por que o senhor parece tão triste nessas fotos, professor? A tristeza é minha inspiração. E as lágrimas são minha tinta. O nome desta é... Eu e Minha Cotá. Oh, que lindo. Pare. A árvore bonsai é muito frágil. E me pergunte os anos treinando ela para que ficasse assim. Uau, é treinador de árvores? Ah, claro que não. Podo as árvores naturalmente, como o vento. Bonsai! Comer um burrito cheio de estebola ajuda. Puxa, conta mais, professor. Esta é a minha sala de rodeio com duro mecânico. Sala de vento, onde pratico meus lances de queda livre. O planetário e o simulador de viagem espacial. Vocês têm que ver o que eu fiz com o ringue de patinação. Aqui eu junto meus dois amores. Dança no gelo e interpretação de papéis. Observem eu tentar dar um giro saltado, enquanto estendo uma justa de dragão. Valeu, médico. É maior ontem. Eu desafio a uma justa, oh covarde dragão. Eu não devia ter usado a armadura mais pesada. Dias, oh covarde dragão. Não, não, crianças. Sou um profissional. Não preciso de azul. Ele está tudo sob controle. Só tenho que chegar a fazer o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Então é assim que os princípios da termodinâmica é só aplicar seus ricos de patinação. E aí? Vamos salvar, Serquipe Salote. Ei, já contei a vocês como inventem as caneleiras? Diretor, tenho que admitir, o senhor é muito mais interessante que os nossos professores É, a princípio pode traçar palavras novas como blá 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 e Aprendemos sobre arte E foda Que moda E comecei a treinar minha bóbora Bonsai Peraí, eu ensinei isso Ah, você ensinou bem mais do que isso, ensinou que podemos ser qualquer coisa que quisermos Campeão de boxe O Canadá até diz Deu aula? Ah, foi divertido, você é pagar para fazer isso? Peraí, você não estava em casa doente? Ah não, não era minha foca Mas fiquei doente por estar em casa, então vim dar aula Não recebeu o meu recado? Deixei nossa sala animada Tem uma sala animada também Bom, para reunião de funcionários, mas acho que vocês podem ver Bom, talvez outro dia, crianças A professora de vocês está aqui, então acho que agora acabou Bom, vou sentir saudade de vocês Obrigada por tudo, diretor Kidswater Não, hoje sou professor Kidswater Bom, vou... Bom, sentir saudade deles Ih, foi uma ótima queira inspiração Hããããããã, humm O nome desta é ... Eu e os Colelli da kennen своей Ah, 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 ah!